O prato feito de hoje vai jogar a mão na massa, olha só, já tô preparada aqui porque hoje tem uma receita deliciosa de torta de frango decorada, detalhe né Verônica? Verônica Nascimento é a empresária que vai ensinar essa receita pra gente, deliciosa Verônica? Com certeza. Vamos começar então? Bora lá. Antes vamos aos ingredientes, pra massa vamos precisar de 600 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de manteiga, 300 gramas de mussarela ralada, 4 gemas, meia colher de fermento em pó e sal a gosto. Já para o recheio vamos precisar de 1 quilo de filé de frango desfiado, 500 gramas de molho de tomate caseiro, 200 gramas de requeijão, 200 gramas de mussarela ralada, 200 gramas de molho bechamel, sal a gosto e cheiro verde também a gosto. Ingredientes anotados, Verônica explica pra gente qual que é o primeiro passo aqui. Vamos fazer a massa porque ela requer um tempo pra descansar, de no mínimo 3 horas, essa massa é uma massa que temos que trabalhar com ela bem geladinha. Então antes de preparar o recheio, vamos pôr a mão na massa. Então o pessoal já se organiza aí porque tem que ter 3 horas aí de prazo. Bora lá então. O que a gente despeja aqui primeiro? 600 gramas de farinha de trigo. Vamos na farinha de trigo. 300 gramas de mussarela, 300 gramas de manteiga, 4 gemas. Como que o pessoal faz? Tem um truquezinho ali pra separar a gema? Não. Vai na mão mesmo. É bem no jeito mesmo. É isso. Vai tirando ali num copinho, separado. Fermento em pó. O fermento pra crescer a nossa massa. E o sal ele é a gosto. Se a mussarela tiver mais salgada, às vezes nem tem necessidade da gente tá acrescentando sal. Tem que tomar cuidado então na quantidade ali. Sim. Aqui a gente tá colocando uma pitadinha aqui, né? Sim. E agora é a hora boa? Agora é a hora de pôr a mão na massa. Vamos lá então. Patrícia, a massa é toda sua. Meu Deus, vamos lá. Essa é a responsabilidade pra mim, hein? Nunca amassei uma massa na vida, Verônica. Tô falando assim de sinceridade. Vamos lá. Pra onde que eu começo? Só apertar aqui. Isso. Vai fazendo os círculos nela. Assim? Isso. Vamos lá. Qualquer coisa você me ajuda. E vai subindo a farinha aqui. Isso. Vai misturando todos os ingredientes. Tá ótimo. Fazer isso? Uhum. Vamos lá então colocar sempre no saquinho pra não ressecar? Isso. Pra ela manter a umidade dela. Perfeito. Se não tiver esse saquinho, posso colocar na base e me cobrir com aquele surfinho? Pode. Pode sim. Coloca na geladeira e vamos deixar descansar e vamos agora pro recheio. Recheio. Uma. Massa descansando, agora chegou a vez do recheio, né? A gente já deixou alguns processos adiantados aqui, né, Verônica? Sim. Pra não perder tempo. Agora o franguinho aqui, tempera normal, frita normal, tem algum segredinho? Normal. Se você quiser reutilizar aquele frango que tá na geladeira, desfiar ele pra tá fazendo a torta, ou preparar o seu frango ao seu gosto, aqui nós já temperamos, já desfiamos, tá no ponto já de fazer a torta. Ou seja, comprou aquele frango assado, sempre sobra o peito ali, pode desfiar e virar uma torta deliciosa. Com certeza. Agora eu tô vendo que esse aqui tá douradinho. Tem um segredinho aí pra gente? Cebola. Muita gente às vezes me pergunta, você coloca cebola? Coloco, mas aqui você não vê a cebola, ó. Frita bastante o frango com a cebola ali, pra dar aquela coradinha também. E aquele tempero normal mesmo, é alho, cebola, pra temperar. Perfeito. Agora é só misturar então, o que que a gente vai misturar? O molho de tomate, esse é um molho de tomate caseiro que eu faço, ele é em pedacinhos sem semente, fica muito mais saboroso. Quem não tem tempo, não quer fazer o molho, pode comprar aquele de supermercado. Pode, pode sim. Mas o gosto não é o mesmo, né? Tudo que é caseiro é mais gostoso, né? A gente às vezes vale esforço ali. Olha que bonito que tá esse molho, tem uns pedacinhos aí também, né? Sim, que faz toda a diferença. Perfeito. Molho adicionado é a vez do requeijão cremoso. Hum, gente, que delícia. Essa quantidade dá pra quantas pessoas? Essa a gente vai fazer uma torta de aproximadamente dois quilos. Caprichada então. Caprichada, essa torta come oito pessoas. Tranquilamente. Tranquilamente. Chegou a vez da mussarela ralada. Mussarela ralada. A gente vai reservar um pouquinho, a hora que tiver monta na torta a gente fazer uma camadinha dela. Ah, é importante, não joga tudo de uma vez não. Não. Salsa e cebolinha a gosto. Usar o tempero da sua preferência. Perfeito. Se quiser adicionar uma pimentinha do reino ali no frango, pode? Pode. Pimenta de cheiro. Fica à vontade. À vontade. Verônica, tudo misturado e agora o que a gente faz? Tudo pronto. Vamos pegar a massa que já descansou. Bora lá, tá na geladeira aqui. Três horinhas se passaram. Truque da televisão e a gente pegou a nossa massinha aqui pra poder abrir, né? Tá geladinha. Geladinha. Vamos lá, agora. E vamos abrir ela agora pra colocar no retratário. Verônica, eu tô vendo que a nossa massa tá dentro de dois plásticos. Por quê? Pra ela não grudar. Ah, tá. Então a gente vai conseguir abrir ela. Você pode estar usando um rolo. Quem não tiver um rolo em casa, pode estar usando uma garrafa. Agora a massa pronta, a gente vai pra forma. Agora o momento delicado ali pra virar, mas tranquilo. Sim. Aqui agora a gente vai ajeitando ela na forma. Vai acomodando a massa. Sim. Já tirou o plástico de baixo, claro. Vou retirar esse de cima. De cima. Pra gente fazer as bordas. Dobra pra dentro. Pra dentro. Revestindo todo o refratário. Agora chegou a hora de rechear, Verônica. Sim, vamos rechear. Vamos lá. E que recheio bonito, gente. Olha isso aqui, bem cremoso, né? Sim, bem cremoso. Só ir acomodando também. Isso, vai acomodando ela. Aqui pra quem gosta de palmito também, fica uma delícia. Azeitona. Azeitonas. Aquele queijo que eu reservei, agora eu vou usar ele. Pra colocar aqui. Pra hora que a gente cortar ela. Tá aquela derretida. Agora, esse é o molho bechamel. Pra quem não conhece o molho bechamel, o que que ele é? É o tradicional molho branco, né? Aqui a gente pode estar incrementando ele, colocando também algum queijo da sua preferência, né? Gorgonzola, brie, parmesão. Aquele queijo que você gosta mais, você pode estar colocando na torta. A gente deixa ele pronto, mas o que que vai no molho bechamel e como que faz ali o processo? O molho bechamel, ele é manteiga, cebola. Picadinha. Cebola bem picadinha, farinha de trigo e o leite. E vai dissolvendo? Até ele engrossar. Tá um ponto. Não tem segredo? Não. Pra torta, eu gosto de deixar ele mais consistente. Sim. Até porque eu quero uma torta mais firminha quando eu cortar, pra ela não se desmanchar, porém ela vai ficar cremosa. Mas como que eu consigo essa consistência? Deixando mais tempo ali, mexendo mais tempo ou tem algum adicional a mais? A quantidade da farinha você pode estar agregando um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Perfeito. E aí é só colocar por cima? Não vai misturar? Não. Vai passar por cima. Isso. Eu uso esse copinho pra gente retirar todo o ar por dentro dela, pra ela não dar nenhuma bolha. E fica bonita, lisinha ali então. Sim. Agora, Verônica, é ajeitar aqui a bordinha, né? Mas quem não tem esse aparelhinho que você tá usando, pode fazer de que forma? Pode estar usando uma faca. Faquinha mesmo vai conseguir? Uma faquinha, pra você conseguir cortar as bordas. Como que você faz pra decorar? Tô vendo algumas pecinhas aqui, como que é? Isso aqui são moldes, cortadores, que a gente usa pra tá nos auxiliando na decoração da torta da forma que o cliente pede. Já temos aqui algumas letrinhas, algumas decorações, vamos ver o que que vai sair, hein? A surpresa, vamos lá. Essa vai ser a surpresa. Surpresa. Vamos lá, como é que é? Torta decorada e pra dar aquela douradinha, a gente faz o quê? Vamos pincelar uma gema de ovo por cima pra dar aquele brilho, aquela dourada. Tá bonitona, só a gema. Quanto tempo, mais ou menos, no forno? 25 minutos. 25. Aproximadamente a 180 graus. Perfeito. Agora chegou a melhor hora, né, de experimentar. Olha só que capricho, que coisa mais linda e tenho certeza que tá deliciosa. Aqui a gente já vê o nosso molho bechamel, né? Sim. E dá toda a suculência. Muito queijo, vamos lá. Deliciosa. Muito gostosa, gente. Dá pra fazer pra família toda. Sim. Muito, 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 muito bom. Eu vou continuar por aqui, vamos? Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto